Fala galera, beleza? Meu nome é Fabiano Saldanha e eu irei ser um instrutor de vocês durante essas aulas de eletroeletrônica. Iremos entrar no mundo da eletricidade, no mundo da eletrônica, iremos ver conceitos importantes com relação a essas matérias. Muitos conceitos que fazem falta às vezes na nossa formação profissional, beleza? Bom, como eu já falei, meu nome é Fabiano Saldanha, eu sou formado em técnica eletrotécnica e técnico em mecatrônica. Também tenho formação em análise, desenvolvimento de sistemas. Eu tenho pós-graduação em engenharia de software. Eu trabalhei durante basicamente 20 anos dentro da área de P&D, pesquisa e desenvolvimento, onde eu projetava e pesquisava produtos eletrônicos para IoT ou Internet of Things, Internet das Coisas. A gente vê a Internet das Coisas hoje em tudo quanto é ramo da tecnologia. Sensores monitorados via internet. O próprio carro hoje, veicular, ele também é monitorado via sensores, através da internet também. Então, tudo que você possa controlar através da internet, isso é IoT, Internet of Things. E eu trabalhei durante 20 anos desenvolvendo esse tipo de produto, beleza? Eu também trabalhei como instrutor do P&C e do Colégio Petrópolis, beleza? Trabalhei durante um bom tempo também atuando nessa área também. Eu trabalhei como instrutor de sistema fotovoltaico para o Senai daqui de Petrópolis também. Então, como eu já falei, nós ficaremos aí juntos durante esse tempo estudando todos os fenômenos da eletroeletrônica, beleza? Então vamos lá então para o nosso primeiro conceito. Se eu perguntar para você o que é eletricidade, você saberia me responder o que é eletricidade? Talvez não, né? Então vamos lá responder essa pergunta. O que seria eletricidade? Bom, galera, como podemos ver na figura aqui, tudo é formado por átomos. Tudo na natureza é formado pelos átomos. Planta, luz, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, matéria, enfim, tudo é formado por átomos. O nosso próprio corpo humano, como a gente pode ver nessa figura aqui, também é constituído por átomos. Então, os átomos, eles compõem tudo que existe na natureza, daquilo que a gente vê e daquilo que a gente não vê. Tudo é composto pelos átomos, beleza? Então isso a gente estuda lá no segundo grau, a formação dos átomos, que o núcleo dos átomos é feito de prótons e nêutrons. E o que circunda os átomos são os elétrons. Isso a gente está acostumado a estudar lá no segundo grau. Mas vamos dar uma recapitulada aqui no quadro aqui. Eu vou dar uma ampliada para vocês poderem ver. Bom, turma, então como eu falei, tudo na natureza é composto por átomo, beleza? O nosso corpo humano é composto por átomo. Enfim, essa régua aqui que eu tenho é composto por átomo. Esse limão aqui que daqui a pouco a gente vai fazer uma experiência é composto por átomo. Beleza? Então, essa flanela aqui é composto por átomo. Então, tudo é composto por átomo. Então, o que a eletricidade estuda? A eletricidade estuda o seguinte. Como que eu faço para poder extrair o elétron desse átomo aqui para que eu possa estar transportando ele para esse outro átomo aqui? Então, a eletricidade seria o quê? A eletricidade é o transporte, a corrida dos elétrons, beleza? É o deslocamento dos elétrons. Então, a eletricidade é o deslocamento, é o fluxo dos elétrons. Falando de uma forma mais acadêmica, eletricidade é o fluxo dos elétrons. O que seria o fluxo? É o deslocamento, é aquilo que você desloca. Então, eu tenho aqui dois átomos. Esse átomo aqui tem três elétrons. E esse átomo aqui tem apenas um elétron. A gente viu que tudo na natureza é composto por átomo. Por exemplo, esse pano aqui é composto por uma quantidade de átomo. Essa régua aqui é composta por uma quantidade de átomo. A própria caneta que eu tenho aqui é composta por uma quantidade de átomo. Eu mesmo, nosso corpo humano, como a gente viu aqui na figura, né? Aqui, ó. Beleza? O nosso próprio corpo humano é composto por átomo, tá? E cada matéria, ela tem uma quantidade de átomo. E esses átomos têm uma quantidade de elétron e uma quantidade de próton e uma quantidade de nêutron, beleza? Diga-se de passagem uma coisa. Com o núcleo do átomo, a eletricidade não estuda, tá? A eletricidade não estuda aqui você manipular o núcleo do átomo. Não quer você mover os prótons, os nêutrons. Isso a eletricidade não estuda. Isso aqui fica mais para a física atômica, tá? A física atômica estuda como que você faz para poder deslocar o núcleo desse átomo aqui. Mas a eletricidade não, tá? A eletricidade, ela estuda como que você faz para deslocar os elétrons. Por isso que a eletricidade é o fluxo dos elétrons. São os elétrons tendo fluxo, os elétrons tendo corrida, beleza? Então a gente viu aqui que a gente tem aqui um átomo que é composto por três elétrons e a gente tem aqui um átomo que é composto por apenas um único elétron. Na natureza é o seguinte, na natureza quem tem mais doa para quem tem menos, tá? Na vida real não é assim, né? Na vida real quem tem mais quer mais, quem tem menos é menos, né? Mas brincadeiras à parte. Então eu tenho aqui um átomo aqui composto por apenas um único elétron e eu tenho aqui um átomo composto por três elétrons. Então o que a eletricidade estuda? A eletricidade estuda justamente isso aqui, ó. Eu arrancar esse elétron daqui e transportar esse elétron para esse outro átomo. Agora eu tenho dois átomos com a mesma quantidade de elétron. Nesse momento eu digo que os corpos aqui estão neutralizados. Não há diferença aqui de elétrons entre esses dois corpos, beleza? Então nós vimos que eletricidade é o fluxo dos elétrons. Ou seja, você deslocar um elétron de um átomo que tem uma quantidade enorme de elétron, você tira o elétron desse átomo e transporta esse elétron para um outro átomo que tem falta de elétrons, conforme a gente pode ver aqui na figura. Nessa figura a gente vê aqui um átomo que tem excesso de elétrons e esse elétron está sendo deslocado para um outro átomo que tem falta de elétrons. Então o que é eletricidade? É o fluxo dos elétrons, é a corrida dos elétrons. Agora vem a pergunta, como que nós fazemos para poder deslocar, arrancar esses elétrons de um local e passar esses elétrons para um outro local? É isso que nós vamos ver agora. A primeira forma da gente arrancar elétrons de um local e transportar esses elétrons para um outro local, para um outro átomo, é através do processo de fricção, beleza? Então para esse processo de fricção nós vamos usar aqui uma régua e nós vamos usar aqui um pedaço de lã, ok? Um pano aqui de lã. O que acontece? A lã tem muitos elétrons, está carregada de elétrons. E essa régua aqui que é feita de acrílico tem falta de elétrons. Através do processo da fricção, ou seja, eu esfregar aqui a régua na lã, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar retirando, através do processo da fricção, eu vou estar retirando os elétrons da lã e transportando esses elétrons para cá, para a régua, beleza? O que vai fazer com que nós possamos ver esse fenômeno são esses pedacinhos de papel aqui, ok? Eu cortei aqui uns pedacinhos de papel e o que vai acontecer? Esses pedacinhos de papel aqui, eles vão ser atraídos, ok? Pela eletricidade acumulada lá na régua, tá? Vai ter uma eletricidade ali acumulada na régua e a gente vai ver esses pedacinhos de papel sendo atraídos pela régua, tá? Então vamos lá para a nossa experiência. Olha só que interessante. Tem que esfregar bastante ele, né? Para que ele possa arrancar bastante elétron. Então você tem que esfregar bastante aqui a régua. Olha, nós podemos ver aqui que a régua atrai os pedacinhos de papel, tá vendo? Aqui, olha. Tá? Vamos fazer de novo. Aqui, no caso, eu estou acumulando eletricidade na régua, beleza? Estou arrancando elétrons aqui da lã e transferindo esses elétrons para a régua. Nós podemos ver lá que atrai os pedacinhos de papel, beleza? Bom, esse processo aqui nós chamamos de processo eletrostático. Por quê? A eletricidade ela fica parada, ela fica estática aqui. Eu arranco esses elétrons da lã e transfiro esses elétrons para a régua de acrílico, ok? Só que essa eletricidade ela fica, entre aspas, ela fica armazenada aqui na régua. Ela fica guardada, armazenada na régua. Então ela fica parada, é chamada de eletrostática, tá? Então o primeiro método da gente transferir elétrons de um corpo que tem excesso de elétrons para um que tem falta de elétrons é o processo da fricção, que vai ocasionar o processo eletrostático. Beleza, galera? A gente pode ver esse fenômeno eletrostático, como alguns exemplos, a gente pode ver nas nuvens. Por exemplo, quando tem os relâmpagos, tá? As nuvens elas têm o processo eletrostático, porque a nuvem ela vem caminhando, né? E ela vem arrancando elétrons do ar. Quando a nuvem está muito carregada, é onde que é ocasionado a faísca elétrica, ou seja, o relâmpago, o raio, né? Porque a nuvem ela está carregada de elétrons e a Terra tem falta de elétrons. Mas também você sabia que a gente tem, além dos raios descendentes, ou seja, que vem de cima para baixo, a gente tem os raios ascendentes, os raios que também vêm de baixo para cima, é isso mesmo. Às vezes a nuvem ela está com falta de elétrons, mas a Terra está carregada de elétrons. Então às vezes pode soltar raio da Terra para a nuvem, como a gente pode ver aí nessas figuras aí, nessas imagens que estão dando aí do lado aí, tá? Os raios ascendentes e nós temos os raios descendentes também, beleza? Eu queria até que você pudesse estudar, que você pudesse ver alguma matéria aí na internet falando sobre os raios ascendentes, os raios que saem de baixo também e vão para cima. Bom, então galera, nós vimos então que através do processo de fricção a gente consegue arrancar elétrons de um material e transferir esses elétrons para um outro material, beleza? Existe na tabela periódica lá vários elementos da natureza, onde vocês podem estar consultando ali qual o material tem mais elétrons do que o outro, ok? Nós vamos estar trabalhando agora com o processo químico. Então é uma pesquisa que vocês podem fazer, é o seguinte, vocês podem pesquisar na tabela periódica quem é que tem mais elétrons, ou está até mesmo no Google, quem é que tem mais elétrons? O ferro ou o cobre? Um desses dois materiais aqui vai estar transferindo elétrons para o outro material. Como a gente tem transferência de elétrons, a gente tem eletricidade. Então dá uma pesquisada lá no Google, uma pesquisada na tabela periódica, e pesquisa lá quem é que tem mais elétrons, o cobre ou o ferro? Cobre ou o ferro? Quem é que tem mais elétrons, tá? Então através do processo químico a gente vai estar fazendo isso aí. Eu vou estar utilizando agora um multiteste, beleza? Para a gente poder fazer essa medição dessa quantidade de eletricidade. Mas calma, a gente vai estudar esse equipamento aqui, o multiteste, mais para frente. A princípio ele só vai servir para poder mostrar que realmente está sendo gerada a eletricidade. Para a nossa primeira experiência a gente vai utilizar esse limão. Eu vou estar aqui espetando no limão o cobre, ok? A gente vê aqui que não está sendo gerada a eletricidade, olha, não está. A gente vê aqui que não está sendo gerada a eletricidade, e agora eu vou colocar aqui agora o ferro. Agora sim, a gente vê que está sendo gerada uma eletricidade aqui, tá? Algo em torno aqui de 0.98 volts, quase 1 volt, beleza? A gente tem aqui uma tensão de quase 1 volt então, olha lá, no limão, beleza? Você pode estar ligando aqui vários limãos aqui em série, beleza? Um com o outro, pode até fazer uma bateria aqui. Então a propriedade alcalina, essa propriedade ácida do limão, ela arranca elétrons de um material e transfere para o outro material. Agora vocês, é a pesquisa de vocês, fruta pesquisa de vocês, vocês vão pesquisar. Quem é que tem mais elétrons? O cobre ou o ferro, tá? Um desses dois aqui vai estar cedendo para o outro, vai estar fornecendo para o outro, através do processo alcalino aqui do limão, beleza? Vamos ver aqui um outro processo químico também, que arranca elétrons de um material e joga para um outro material. Eu tenho aqui um potinho de água com sal, botei um pouquinho de sal aqui dentro, então vou fazer aqui uma substância alcalina, um pouquinho de água com sal. Você mesmo pode estar fazendo isso em casa, pega um pouquinho de água, um pouquinho de sal, dá uma mexida aqui, água com sal, ok? E é a mesma experiência que a gente fez com o limão, vou estar colocando aqui o multiteste para poder medir, ok? Na hora que eu introduzir aqui, esse parafuso aqui feito de ferro, nós temos 0,77 volts, 76 volts, olha lá, sendo gerado aqui, beleza? Vou retirar, olha lá, zero, não tem nada. Vou colocar, olha lá, 0,77 volts. Isso prova então que qualquer substância alcalina tem a propriedade de arrancar elétrons de um metal e transferir esses elétrons para um outro metal. Pronto, nós temos aqui eletricidade também, nós temos o fluxo de elétrons ou a corrida de elétrons utilizando a propriedade química. Aqui eu quero abrir um parênteses com vocês, ok? Nós vimos então que a gente arranca elétron de um material e a gente joga esse elétron para um outro material, perfeito? Só que o elétron, ele tem uma carga elétrica negativa, beleza, galera? E o próton, que a gente falou que a gente não mexe com o núcleo do átomo, ele tem uma carga elétrica positiva, só que aqui a gente não mexe. Lembra que eu falei com vocês? Somente a física atômica trabalha aqui com o núcleo do átomo. A gente da eletricidade, a gente arranca elétrons, a gente não arranca prótons, tá? Então com o próton você não mexe, você vai mexer com o elétron. Agora perceba o seguinte, se você mexe com o elétron, você tira o elétron daqui e passa para cá, Então o sentido dessa eletricidade, o sentido dessa corrente, a gente vai ver já já o que é corrente elétrica, de repente até num outro vídeo, mas o sentido dessa corrente elétrica, ela sempre vai ser do negativo para o positivo. Por quê? Porque com o núcleo do átomo você não mexe, você vai mexer com o elétron, ok? Então você vai deslocar esse negativo aqui, que é o elétron, e você vai jogar esse negativo para um outro átomo. Então você vai ter o fluxo da eletricidade sempre do negativo para o positivo. O negativo sempre vai ser representado pela cor preta, e positivo sempre vai ser representado pela cor vermelha, tá? Então o núcleo do átomo é o próton, positivo, cor vermelha. O elétron, ele é negativo, cor preta, tá? Como você mexe com o elétron, você não mexe com o próton, O sentido da eletricidade, então, ele vai ser sempre do negativo para o positivo, e nunca ao contrário, nunca vai ser do positivo para o negativo, beleza? Sempre vai ser do negativo para o positivo. Esse é o sentido real da eletricidade. Então o sentido real da eletricidade, ele vai ser, o sentido real, ele vai ser do negativo para o positivo. Esse é o sentido real, do negativo para o positivo, beleza? Antigamente existia o sentido convencional, tá? Existia o sentido convencional, mas que não é mais utilizado. O sentido convencional era do positivo para o negativo, só que esse sentido não se utiliza mais. A gente sabe que o sentido real é do negativo para o positivo, porque você não mexe com o núcleo do átomo. Você mexe, sim, com os elétrons, beleza? Então o sentido da corrente elétrica contínua, porque ela só tem um sentido, vai ser sempre do negativo para o positivo. Negativo para o positivo, é o sentido da corrente contínua. A corrente contínua, essa corrente que a gente está estudando, ela tem somente um sentido. Essa corrente contínua é gerada através de baterias, através de pilhas, beleza? Aqueles carregadores de celular, que transformam a corrente alternada em corrente contínua. A gente vai ver futuramente o que é a corrente alternada, beleza? Mas essa corrente que a gente está estudando agora é a corrente contínua, ela só tem um fluxo, ou seja, do negativo para o positivo. A química gera a corrente contínua, tá? A eletricidade estática gera a corrente contínua. Então esses dois fenômenos que nós estudamos, tanto a eletricidade estática quanto essa eletricidade feita através da química, que é utilizada em baterias, pilhas e por aí vai, é gerada a corrente contínua nela, beleza, galera? Bom, turma, então nós vimos que nós temos duas formas de gerar corrente contínua, através da fricção e através de processos químicos. Os processos químicos são usados em pilha, bateria, acumuladores e por aí vai, ok? Então a corrente contínua, como a gente pode ver aqui na figura ao lado, ela só tem um sentido, ou seja, do negativo para o positivo. Nós movimentamos os elétrons, nós não movimentamos os prótons. Eu falei que isso fica para a física atômica, então a gente pode ver aí pela figura ao lado aí que apenas os elétrons estão sendo movimentados, ok? Agora existe uma terceira forma da gente também gerar eletricidade, só que essa forma de gerar eletricidade vai gerar eletricidade alternada, ou seja, vai ter uma hora que os elétrons vão estar em um sentido e vai ter outra hora que os elétrons vão estar em outro sentido. Os elétrons ficam se alternando, ou ela vai estar em um sentido, ou ela vai estar no outro. Esse processo é o processo magnético. Eu tenho aqui o nosso multiteste, ok? Multiteste está ligado aqui. Eu tenho aqui uma bobina, tá? Uma bobina é apenas um fio enrolado. Enrolei um fio aqui, ó, ao redor desse núcleo metálico aqui. Diga-se de passagem que isso aqui é daquele alicate amperímetro, tá? Eu desmontei um alicate amperímetro onde tem uma bobina enrolada. E liguei os extremos dessa bobina aqui, ó, no meu multiteste. E aqui eu tenho um imã poderosíssimo. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é um imã, beleza? Quando eu coloco esse imã no centro da bobina, ó lá, ó, é gerada a eletricidade. Se eu parar, para também de gerar a eletricidade. Na hora que eu retiro o imã, ó lá, é gerada a eletricidade novamente. Não coloco o imã, não é gerada a eletricidade. Vou voltar a colocar o imã aqui novamente, ó lá, ó, é gerada a eletricidade. E se eu ficar, ó, tiro o imã e coloco o imã, ficar introduzindo o imã no interior da bobina e retirando o imã, nesse momento é gerada a eletricidade, ok? Então a eletricidade só é gerada no momento em que eu coloco o imã ou afasto o imã, beleza? Como que isso funciona? Na hora que eu estou introduzindo o imã, o campo magnético do imã vai empurrar os elétrons. Então os elétrons vão circular no sentido. Na hora que eu retiro o imã, os elétrons tendem a voltar à sua origem. Então agora eles vão estar em sentido oposto, beleza? Por isso que o tipo de eletricidade gerada com magnetismo só é gerado dessa forma, você colocando e retirando o imã do local. Beleza, galera? Eu tenho aqui um equipamento muito interessante que vocês devem ter isso aqui em bicicleta, tá? O pessoal chama de dínamo, olha lá. Eu tenho aqui uma bobina e eu tenho aqui dois imãs, olha lá, beleza? Conforme eu vou girando aqui a manivela, eu vou colocando e retirando a bobina no interior do imã. Conforme nós fizemos essa experiência aqui, olha. Tá? Coloco, olha lá, e retiro o imã do interior da bobina, beleza? Aqui é manualmente. Mas aqui a gente tem um processo, olha, mecânico, olha lá. Tô retirando e colocando a bobina no interior do imã. Se eu fizer isso muito rápido, olha, eu vou acabar gerando a eletricidade. Aqui, olha. Como é que o meu ledzinho acende, olha? Olha lá. Você pode ver, se eu girar ele muito rápido, olha lá. Tô girando ele muito rápido, eu tenho mais eletricidade, olha. Tô girando a eletricidade, olha. Parei de girar, parou a eletricidade, olha. Girei, tô girando a eletricidade. Parei de girar, parou a eletricidade. Olha só a velocidade com que isso aqui sai, olha. Conforme eu venho colocando a bobina dentro do imã, olha, ele vai interceptando as forças magnéticas do imã e vai gerando a eletricidade. Só que essa eletricidade aqui, ela é alternada. Você pode reparar que aqui, olha, o led, ele fica acendendo e apagando, acendendo e apagando. O led, ele é um componente que permite a passagem da corrente apenas em um sentido. Em sentido contrário, não, ele não permite. E como a eletricidade que eu tô gerando aqui é eletricidade alternada, ele tá registrando a passagem da corrente só, apenas em um sentido, olha. Apenas em um sentido, em outro sentido, não. Então o led, ele fica acendendo e apagando, olha. Comprovando realmente que esse tipo de geração de eletricidade através do magnetismo é eletricidade alternada, corrente alternada, beleza? Então isso aqui é o nosso terceiro processo de gerar eletricidade, através do magnetismo, beleza, turma? As grandes usinas hidrelétricas, conforme a gente pode ver aqui ao lado aqui, ela usa aquele tipo de gerador que eu mostrei pra vocês. Um gerador utilizando o campo magnético pra poder gerar corrente alternada, tá? Uma das particularidades da corrente alternada é que você pode transportar elas a longa distância. Ao contrário da corrente contínua, a corrente contínua você não consegue transportar ela a longas distâncias, beleza, turma? A gente vai falar sobre a corrente alternada mais a fundo, por menores, em vídeos posteriores, beleza? Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês possam ter gostado do vídeo, estudem aí o vídeo na íntegra aí, beleza? Pra vocês poderem estar realizando aí os exercícios de vocês, as tarefas de vocês, ok? E na próxima aula nós iremos falar sobre as grandezas elétricas básicas, tensão, corrente, resistência, força eletromotriz, ok? E como tarefa eu queria deixar pra vocês, assistam ao filme A Batalha das Correntes. Está aqui, ó, tá rolando o trailer aqui do lado aqui sobre esse filme. É um filme que todo mundo que está estudando eletricidade deveria ver, porque ali tinha a batalha entre Edson e Tesla. Um defendia a corrente contínua e o outro defendia a corrente alternada. Aí eu pergunto pra você, quem defendia a corrente contínua? Quem defendia a corrente alternada? Assista ao filme pra você poder estar falando pra gente aí quem defendia a corrente contínua, quem defendia a corrente alternada e por quê, beleza? É um ótimo filme pra você poder ver aí no final de semana e que vai agregar muito ao seu conhecimento sobre eletricidade, beleza? Galera, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Saúde e paz a todos. Um abraço. Tchau, tchau.